Corações em mudança 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 Agora Corações em mudança Oi, Mary. Bom dia, James. James, conseguiu fechar com o Nathan Redding? Sim, senhor. Continue assim. Claro. Vai conseguir um belo bônus. Quer gastar tudo saindo comigo? Talvez depois. Agenda cheia? Não acredito. O que foi? Roubaram o meu almoço. De novo. Pode ser qualquer um deles. Ah, deixa isso pra lá. O Randall talvez... Por que não saímos pra almoçar? Sabe, tem um lugar que eu adoro na esquina. E ele é... Olha a Carol. Isso é ridículo. Tinha trazido uma coisa gostosa. E o que é? Sobras do chinês? Esse nunca roubaram. Eu trouxe um bife. Caramba, estão te pagando bem. Mereço cada centavo. E eu, não? Você é incrível. Agora sim. Anda, vamos. Não dá. Eu tenho uma reunião em dez minutos. Tá bem. Eu tenho um resto de salada de ontem. Não, obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se você tivesse um pouco dele... Ainda bem que eu não tenho. Por isso formamos um belo par. Chamada de mãe e pai. Você pensa no futuro? Está falando de naves, de carros voadores... Ou de nós. Mas sobre a carreira. Ah, sim. E? Bom, vou ganhar uma promoção em breve. É isso que você quer? Não sei. Por enquanto, sim. Você não ama isso? Limpar a bagunça dos outros? É... emocionante. Nem tanto. Conhecemos várias pessoas. E pessoas poderosas. Eu não ligo pra nada disso. Sabe por que eu gosto? Por quê? Gosto porque eles suplicam. Suplicam? Com todo dinheiro e fama, precisam de mim pra ter alguma influência. Você é incrível. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Vai roubar meu sanduba? Você vai ver. Tomara que goste disso. Um pouco de molho de tabasco. Tomara que ajude a descer melhor. O wasabi. Perfeito. Vou te ensinar a não roubar meu lanche. É isso aí. Você vai gostar. Mais pimentinha. É, por que não? Caiena... Vai ficar bom. Vai sim. É isso aí. Alô? Eu sei, não é justo. As leis de relações públicas não são justas em um mundo perfeito. Você faria serviço comunitário, mas como todos te conhecem, tem outras consequências. Chamada de Reed Mill. Eu estou trabalhando na declaração agora. Eu mando pra sua equipe assim que acabar, tá? Tchau. Tchau. Aconteceu de novo? Sim. Descobriu quem foi? Ainda não. Isso tem muita caloria. Cadê a Carol? Está brincando. O que você colocou naquilo? Um pouco de... James? Espere aí. Sua mãe ligou. Ela te ligou? Deixou uma mensagem. Diz que tentou ligar várias vezes. Tem uma emergência de família em casa. Olha, eu acho que ela está tentando de tudo agora. Ah, obrigado. De nada. Você tem três mensagens. Jimmy, o seu pai sofreu um acidente. Estamos ligando o tempo todo, mas você não atende. Me liga assim que puder. Oi, tem um minuto? Sim. Você está bem? Algo que eu comi. Preciso de uns dias de folga. Alguma coisa errada? Não, é o meu pai. Está doente. Espero que não seja nada sério. E quando você vai? Ainda estou vendo os voos. Talvez amanhã. E o seu trabalho? Bem, a Kate e a Mary estão ajudando. Eu vou estar com o celular direto. Eu só vou ficar uma semana fora. Tá bom. Leve o tempo que precisar. Eu volto em uma semana. Tailandesa? Que tal pizza? Eu nunca sei o que pedir no tailandês. Eu peço pra você. Oi, eu quero... Tá, eu espero. É essa? É. Pousada e café Reed Mill. É emocionante. É peculiar. Claro, se for como hóspede. Ah, você não se diverte? Carregar malas, limpar bagunça dos outros, consertar privadas... Não. Você não precisa ir. É o meu pai. Onde moram mesmo? Idaho. Ah, sim. Quero pedir uma trouxinha de ovo com manjericão, um tom yung-gong, um curry vermelho com pimenta extra e um bolinho de tofu com espinafre frito. É. 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 Bem-vindos a Serenite Falls. Bem-vindos a Pousada de Café Red Mill. Bem-vindos a Serenite Falls. Bem-vindos a Serenite Falls. Bem-vindos a Serenite Falls. Obrigado. Podíamos ter ido no aeroporto. Não queria dar trabalho pra ninguém. Lindsay, o andador tá na mar. O andador? Pega lá. Tá. Oi, pai. Oi, filho. Quer ajuda pra sair? Quero. Espera. Pegou? Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Tá bom. É bom estar em casa. Tá legal, Lindsay. Cid, volta às tarefas. Vai. Te amo, querida. Também te amo. Eu vou preparar algo pra você comer. Não quero que tome o remédio de barriga vazia. Tá? Obrigado, amor. Como é que foi seu vôo? Bem. E você tá bem melhor do que eu pensava. A sua mãe fala como se eu já estivesse com o pé na cova. Não se brinca com o derrame. É, eu vou ficar bem. Eu só tenho que ficar em pé. Me ajuda a tirar isso aqui pra mim, por favor. Então, o quão sério é isso mesmo? Eu estava trabalhando e... Eu caí de um jeito e aí eu... Tive dificuldade pra levantar. A mamãe disse que você apagou e a ambulância veio te buscar. Bom, como é que eu ia saber? E quanto tempo vai ficar? Só uma semana. Tenho muito trabalho a fazer, então eu vou... Não, ótimo por mim. Que bom que pode ver. Tá tudo bem por aqui? Sim. Tudo bem. Cadê aquele controle, hein? Não devia descansar? Eu não consigo dormir o dia todo, né? Dirigiu da Califórnia até aqui? Não é à toa que demorou tanto. É alugado. Eu vim voando, eu cheguei assim que pude. Vai ficar um tempo? Não. Imaginei. Tem um vazamento no quarto cinco, vai trabalhar. Bom te ver também, Tom. O jantar tá saindo, Jimmy. Obrigado, eu comi no avião. Então eu vou pegar uma sobremesa. Precisamos conversar. É sério que eles dão comida no avião ainda? Vai comer. A Paige ligou, ela disse que teve um imprevisto e teve que sair mais cedo. Não. E ela tá bem? Eu não sei não, só tô passando um recado. A Paige ainda trabalha aqui? Não queria conversar? Temos que decidir o que fazer. Sobre? O que você acha? Sobre a pousada. Ótimo. Se recuperar de um derrame pode levar meses. Papai parece bem pra mim. Nossa, você só vê o que quer ver. Vai voltar pra sua vida logo, relaxa. Tom, fica quieto. A verdade é que ele perdeu o controle da perna direita e os braços não são mais tão fortes. É sério, ele precisa pegar mais leve. E como anda a pousada de café? Poucos funcionários. Contratem alguém. Não podemos pagar. Temos uma pessoa ajudando além da família. E com seu pai de cama, não demos conta de tudo sozinhos. A sua ajuda viria a acalhar. Eu tenho um trabalho. Lá vem ele. Eu sei. E eu não pediria se não fosse necessário. Não posso. Eu tô no meio de uma crise feia agora. E eu tô pra receber uma promoção. Eu não posso. É só ter o seu pai melhorar. A gente consegue sem ele, mãe. Na verdade, não. Tá apelando pro emocional? Ninguém tá culpando ninguém. O seu pai tem muita fisioterapia. E eu vou ficar levando ele pro hospital. Então só tem duas pessoas. Uma e meia. E eu faço o que posso quando estou aqui. Bom, eu vou ajudar como eu posso. Mas tenho que voltar. Ah, que surpresa. Não está orgulhosa? Pense em algo antes de ir. Pense em algo antes. Oi, Kate. Pode me ouvir? Kate, alô? Saudades da Califórnia. Jimmy? Fala pra ele acordar logo. Papai ainda tá dormindo? Tá. A mãe quer a gente na cozinha. Tá. Eu já tô indo. Beleza. Quantos hóspedes tem hoje? Treze. Tá. O que quer que eu faça? A limpeza é minha. Você fica com a manutenção. O quarto 5 tem um vazamento no banheiro. E eles vão embora hoje. Então se puder consertar, ajuda a cobrir a recepção e cuida das malas também. E o papai? Ele tem fisioterapia hoje. Tom, fica de olho nele enquanto estamos aqui. Claro, mãe. Não tem nenhum hóspede dando entrada hoje. Mas se alguém agendar, eu aviso vocês dois. Lindsay, leva isso rápido pro seu pai. E faz silêncio se ele estiver dormindo. Tá bom. Jimmy, continua mexendo? Bom dia, recepção. Se beber direto do gargalo, enfia na sua goela. Eu conheço bem as regras. Então siga elas. Hóspede saindo, Jimmy, ajuda com as bagagens do quarto 2? Ajudante a caminho. Eu sei. Ele acabou com a minha cama de florzinha. Tive que ligar pro senhor e eu pra voltar e arrumar. Mas aconteceu o mesmo com a Tina do outro lado da rua. Bom, eu falei com o chefe dele. Mas ele não fez nada a respeito. É. Eu sei. Obrigada. Meu marido está trazendo o carro. O quê? Eu sei. O David ficou muito chateado. Tom, me dá uma ajudinha. Eu não posso sujar as bagagens. É só tirar as luvas. Jimmy, a Lindsay está indo pra escola. Pode me ajudar aqui? Divirta-se. Tchauzinho. O que é isso? Belisquetes pra comer durante o dia. Eu vou assar a primeira fornada e a Paige assa o restante depois. É melhor deixar isso aí quieto um pouquinho, Jimmy. James. O quê? É James agora. Ah, desde quando? Desde que eu fui embora. É, cara, eu vou... Eu vou... O que é? Olá. Olá? Olá. 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 Oi, eu... Desculpa, você tá bem? Ah, sim, eu tô bem. Eu te assustei, né? Um pouquinho. Prazer, James. Eu sou a Paige. Oi. Desculpa, eu bati a cabeça. É, eu vi. É. Nossa, você mudou, está ótima. Não que não fosse antes. Obrigada, é bom te ver também. Já faz uns anos, né? Nossa, não achei que estivesse aqui ainda. Por que não? Eu sei lá, achei que tivesse outros planos. Não, eu quis ficar mesmo. Como é que você tá? Ocupada, sabe? Ah, é... Sua mãe tá de saída e quer que você fique na recepção. Certo. Eu posso limpar aqui enquanto vai lá. Beleza, obrigado. Obrigado. Opa. Alô? Ah, pousada e café Red Mill, como posso ajudar? Oi, preciso cancelar minha reserva. Ah, sinto muito. Qual é o nome? É Sanchez, pro dia 23. Certo. Aqui diz que reservou oito quartos. A mudança é pra um só ou... Não, é pra todos. Certo, obrigado por avisar. Tchau, obrigada. Reservas. Cancelada. Olá? Olá. Sobrenome, Red. É Shekin. Ótimo. Aqui não tem sinal. Você queria dar uma fugida e conseguiu. Por que do moinho? Ah, é um velho moinho de trigo. Foi convertido em pousada há uns 30 anos. Interessante. É. Ainda tem farinha caindo do sótão. A gente não consegue se livrar. Ah, e o que tem pra fazer por aqui? O centrinho é no fim da rua e aqui no Red Mill temos pescaria, canoagem no lago, montaria cavalo, salão de jogos e uma videoteca com muitas opções. Café às nove. Que tal pescaria amanhã? Pescar? Claro. Ótimo. A que horas? Às dez. Nossas malas estão lá fora. Muito bom. Então, eu vou buscar. Quarto nove, tá? Obrigado. Tem uma vista linda. Oi, boa tarde. Oi. Posso ajudar? Sim, eu soube do Sr. Reed. Ele tá bem? Melhor. Obrigado. Ah, que bom saber. Eu sou amiga da Bárbara e do Harry. Fiquei preocupada. Ah, sim. Obrigado. Ah, eu escrevi uma cartinha. Eu entrego pra eles. Achei que eu conhecia todos aqui. Desculpe, eu sou o James, o mais velho. Então, muito prazer, James. Igualmente. Até mais. Até. É um biscoito? É pros hóspedes. Não fala pra mãe. E nem pro Jimmy também. Ele vai ficar? A longo prazo? Não. Ah, que pena. Precisa de ajuda aqui? Olá, pousada e café Reed Mill. James? Ah, sim. Só um segundo. Jimmy, telefone! Faz dois dias que ele tá aqui e já estão atrás dele. Obrigado. Alô? Oi, Kate. Como é que vai? Ah, você foi abduzido? Praticamente. Quase não tem sinal aqui. E a família? O mesmo. E o trabalho? O mesmo. O almoço da Mary sumiu hoje. Uau. É, sente falta? Sim, mas não dessa parte. Ah, Nathan Redding ligou. Ele disse que até agora tudo bem com as datas. Ótimo, ótimo. Eu falo com ele mais tarde. Tá com saudades? Você não tem ideia. Bom. Comprei ingressos pro jogo dos Lakers. Sério? É, achei que fosse te motivar a voltar pra cá. Acredite, já tô. Ótimo. Me liga mais tarde. Pode deixar. Valeu. O que acha? Namorada? Não é da nossa conta. Então, James, tá namorando alguém? Ah, é. Tô saindo com a Kate. O que ela faz? É uma publicitária do escritório. Um namoro é sério? Quase isso. Então não. E as suas namoradinhas, Tom? Parou vocês dois. E aí, conseguiu resolver os seus problemas, super-homem? Bom, eu vou levar o pai de vocês ao médico amanhã. Como é que ele tá? Tá bem. Tá de bom humor. O médico falou alguma coisa sobre o derrame? Ele não é novo demais pra ter um? O seu pai, ele abusa às vezes. E tem outros fatores. Genética, estresse. Estresse? Ele trabalha duro, até demais. Tem muito a fazer, Tom. Ah, sim, eu sei. Tom. Quer falar alguma coisa? Fala na cara. Jogou o trabalho todo nas costas do pai e foi embora. Já chega, Tom. E a culpa é minha, é isso? Esquece os anos que eu passei ralando aqui sem parar ou então, por favor. Esquece o fato de que eu tenho o direito de seguir a minha vida. Que tal isso? Vocês só pensam em você mesmo, cara. Não, eu não penso. E você, mais que ninguém, devia reconhecer. Dá pra vocês dois pararem. Obrigado pela comida. Álcool. Eu achei a sobremesa. Oi, já pode ficar em pé? Claro. E eu tenho que fazer esse corpo funcionar de novo, não é mesmo? E não vai ser dormindo o dia todo. Pega na pochete pra mim. Pode comer isso? Eu tive um derrame, Jimmy. Eu preciso comer. E então, que gritaria foi aquela, hein? Nada. Ah, não foi nada. Eu só cansei de ser o filho pródigo o tempo todo. Eu fui embora. Grande coisa. Não é nada demais. E ele fica sentido? Eu sei. Eu trabalho duro. Eu me orgulho muito disso. Tenho um trabalho legal, um apartamento, namorada. Não quero abandonar tudo isso. Ninguém tá te pedindo isso. Certeza? Porque eu sou muito feliz por lá. E aqui, não? E eu tenho culpa? Não. Você irrita seu irmão, Jimmy. Quê? Você sabe que não é sua culpa. Você é bem-sucedido. Pode fazer o que quiser, quando quiser. Você vai até o fim e eu não mudaria isso em você mais. Ele pode ver isso como provocação. E ele tem uns traumas e guarda rancor. Dá uma chance pra ele esquecer isso. É mais fácil ele se afogar em alta piedade. Pra você, talvez. Nós moramos com ele. Sabe, eu costumava olhar pra cadeirantes e pensar como eles não surtam de não poder andar com as próprias pernas. Um derramezinho, e eu não estou muito longe disso. Muda sua perspectiva. Espero que você não tenha que passar por algo assim tão cedo quanto eu. Henry, você está aí. Por que você saiu da cama? O que eu estou fazendo fora da cama? O que você está fazendo fora da cama? Tá bom. Ah, deixaram isso pra gente. Ah, sim, uma mulher deixou aí Cristina alguma coisa. Disse que conhece vocês. Sim, ela é uma competidora. Não se preocupe. Vamos? Vamos. Então tá. É sério? Desculpe, olha na geladeira. Típico. Certeza que não tem mais? Tá parecendo que sobrou alguma coisa? Uma mãe disse que tinha mais na cozinha. Me desculpe. Não se preocupe. Já terminou de comer? Já. Você sempre comeu rápido. Eu tenho dois irmãos mais velhos. Ou você come. Ou só olha. Acho que ainda estou com fome. Você não vai embora por causa do Tom, né? Olha, eu sei porque você foi embora antes, mas não vai agora só porque ele é um idiota. Não é só por causa dele. Eu preciso ir mesmo. Tudo bem, mas... Mas só se lembre que ele não fala por todos nós. Obrigado. Tá bom. Entre em contato de novo. Está bem. Tchau, tchau. O que foi? Cancelamento. É, ontem também cancelaram. Acontece. Eu vi que marcou uma pescaria para dois hóspedes. Sim. Ótimo. E o que acontece com a Christina Riley? Ela vive querendo comprar o lugar. Estão considerando? Não. E pelo que ela quer pagar, com certeza não. Mas desde o derrame do seu pai, ela insiste bastante. Pode não ser uma má ideia. Isso é tudo o que temos, Jimmy. Mal pagaríamos os empréstimos com o que ela está oferecendo. E depois? Bom dia, senhora Grant. Vamos acabar logo com isso. Vamos esperar o senhor Grant? O senhor Grant tem negócios na cidade. Belas férias. Então, tá certo, senhor Grant. Bem, podemos começar. Fique ao meu lado. Eu não tenho interesse em pescar. Vamos, é divertido. Isso era pra ser uma fuga romântica. Até meu marido encaixar algumas reuniões enquanto estamos aqui. Essa história de pesca é só uma tentativa fútil de me deixar feliz mesmo que ele não esteja aqui. Não quer dizer que não pode se divertir. É, mas eu não vou pescar. Pesca você e eu levo como se tivesse sido eu. Na verdade, essa área é para pesca e devolução. Tudo bem. Você pega o peixe, eu tiro uma foto com ele e nós vamos embora. tá bom. Sei que eu tô atrasada, desculpa. Chegou bem na hora, vamos pra fisioterapia. Tudo bem? Tá, meu carro quebrou. Posso ajudar? Pode ficar na recepção, tenho que limpar os quartos. Me ajuda com o seu pai antes? Sim. Quer uma mão? Ah, dedos novos, talvez. A mamãe tá indo pegar o carro. Pode deixar. Você tá ótimo, pai. E daí? É só ofício. Como tá seu dia? Bem. Peguei um peixe pra uma hóspede que deve estar gastando o cartão do marido só de vingança. Oi. Oi. Quer ajuda? Não, eu também, valeu. Mas, será que pode me dar uma carona? Pra casa? Sim, claro. Tá, muito obrigada. Imagina. Olá. O que quero agora, senhora Riley? Ah, Christina, por favor, me chame de Christina. Só estou mantendo a minha oferta. Seus pais já pensaram a respeito? Nós estamos preocupados com a saúde do meu pai agora. Sim, e eu entendo. Por isso, essa oferta é tão importante. Pode ser importante pra você. eu só quero ajudar eles. Vem aqui. Vem, olha. Veja a minha visão. Minha visão pra esta propriedade. Aqui está o moinho. E essa é a minha visão. Olha, em toda a terra atrás da propriedade construímos mais quartos. E no meio, colocamos este belo pátio e piscina. Ainda é rústico, mas é o que os hóspedes procuram. Pensa só como isso ia ficar lindo. Está ótimo assim. E sua oferta é bem inferior ao valor da propriedade. Não vai convencer meus pais. É uma oferta decente. Eu posso esperar os seus hóspedes todos irem embora e comprar ela por uma pechincha no banco. Nossos clientes são leais. É, claro que são. os hóspedes estão cancelando com a gente. O quê? Estão cancelando por um motivo. Eu estou trabalhando. por China Riley está atraindo eles. Que seja. É sério, cara. Ela está jogando sujo. Eu já entendi. Está legal? Quer bancar o herói de novo? Lá vem o Jimmy para salvar o dia. Tom. Tá. Então esquece. E como eu faço isso? Oi. Oi. Quer ajudar? Claro. Não precisa alimentá-los. Eles conseguem sozinhos. Eu sei. É que eu gosto. Então, ficou sabendo da Anna? Não. Não soube. Sentiu falta dela? Não. Eu acho. Não, mas... E o Tom? Às vezes. Mas ele gosta de fingir que não. E fique irritadinho. Sim. Oi. Quer uma carona? Não. Obrigada. O James vai me levar. Então, por que decidiu ficar? É meu lar. Sim, mas... Você não queria mais? Sim, ainda quero. É uma coisa que planejo muito. Soube que você foi para a Califórnia. É, eu estou me virando por lá. Fazendo as pessoas aparentarem o que não são? É... Às vezes tiramos pessoas boas de situações ruins. É, é um jeito melhor te dizer. Ah, vir aqui. Então, ainda mora aqui? É, como eu disse, é o meu lar. Quer que eu dê uma olhada no seu carro? Não, tudo bem. Valeu. Minha mãe disse que ia dar um jeito. Então, eu espero que esteja, sabe? É, parece... Você bateu em alguma cerca? Valeu pela carona. Até amanhã. Sim, claro. Ei, você está bem? Mãe, está tudo bem? O que aconteceu com o carro? Tinha uma árvore no caminho. Você se machucou? Eu estou bem. Alguém se machucou? Só eu e a árvore. Mãe, por que não me ligou? Quando foi isso? Foi voltando da oficina. O motor funciona. O motor funciona. Eu estou levando os hóspedes para ela. Não tem nada de errado nisso. Mas ela está tirando os nossos clientes. E o que a gente pode fazer, Jimmy? Eu não sei. Mas se continuar assim, quanto tempo vamos durar? Assim vamos perder todos os hóspedes. Abaixe a sua voz. Bom dia. Podem se sentar. O Waffles quentinho saindo. Obrigado. Podem se servir de suco, chá, leite, o que quiserem. A companhia Wilson sempre vinha fazer os retiros aqui. Vinha? Eles deixaram mensagem e cancelaram. É ela de novo. Nós vamos conseguir. Como? Eu não sei, mas vamos pensar sobre isso. Preciso que vá à cidade fazer compras. A lista está na geladeira. Prontinho. Já estão saindo? Sim. Espero que tenham gostado daqui. Obrigada. Alô? Oi. Ah, James, está com saudades de mim? Só queria saber se está trabalhando direito. É, eu estou trabalhando duro, roubando seus clientes. Na verdade, estão tão felizes que nunca mais vão falar com você. Então agora é você que vai torrar sua grana comigo. E como estão as coisas por aí? Bom, está bem ruim, mas podia estar muito pior. Você deve estar enlouquecendo. Não tem muito trabalho. Só liguei para dar um oi. Ei, preciso ir. Posso te ligar depois? Tá bom. Fazendo compras agora? Só dando uma ajuda. Quer uma mãozinha? Não, obrigado. Só quero ser prestativa. É assim que chama roubar os hóspedes do Reed Mill? São só negócios, James. É uma competição saudável. Pense nisso direito. Você quer continuar num beco sem saída? Isso não faz bem para você ou para sua família. E eles não vão aguentar. Vamos ver. Tudo bem. Obrigada pela carona. O que é isso? Foi nada. Como está o carro? Funcionando. Ótimo. Eu estou fazendo goiabinha. Quer provar depois? Claro. Com certeza. Obrigado. Você não consegue evitar, né? Como é que é? A Paige. Fica indo atrás dela, mesmo tendo namorada. Não estou indo atrás da Paige. Então deixa ela em paz. Por quê? Você gosta dela? Então faz alguma coisa, cara. Não deu certo da última vez, porque você entrou no caminho. O que você quer, Tom? Eu quero que você suma. Some daqui, antes que estrague minha vida de novo. Antes que eu estrague. Tá. Eu vou embora. Tem algum voo ainda hoje? De quanto tempo? O da manhã, então. Sim, por favor. Aceita cartão? Tá. A roda está emperrada de novo? Tá. Só precisa balancear. Soube que vai embora. Lindsay. Isso tem alguma coisa a ver com o Tom? É hora de ir mesmo. Precisamos de você. A mãe não parece que está preocupada com a Christina Riley roubando os hóspedes, fingindo que não vê. Ela está preocupada, acredite. Ela está com muita coisa na cabeça agora. E o que você faria? Não me importa. Isso não me afeta. Por que está indo de novo? Sabe, eu fui embora da última vez pelo Tom, mesmo eu amando a Ana. Fui embora. E é assim que sou agradecido. Ele me culpa por roubá-la, por ir embora, por voltar. Sim. Só porque a Ana acabou indo embora, não quer dizer que eu a roubei. Não falo com ela desde que fui embora. Ela amava você, sabe? Não o Tom. Não importa pra ele. Mas pra você, sim. Já passou. Minha vida está me esperando. Olha, faz uma coisa por mim, sim. Não deixe esse sentimento afetar você. Ame ele. Mesmo que ele dificulte. Sabe, esse amor fraternal não funciona à distância. Não deixe esse sentimento. Não deixe esse sentimento. Enfim, não deixe esse sentimento. Henry! Henry! Pai! Mãe, ele não está respirando. Vincent, chama uma ambulância. Ele não está respirando. Ele não está respirando. Faz alguma coisa. Ele não está respirando. Henry, por favor, acorda. Mãe. Anda, pai. Henry, ajuda, por favor. Henry, reage. Vai, pai. Vai. Henry, por favor. Henry, fica com a gente. Reage. Henry, espera. Vou esperar no carro. Sinto muito pela sua perda. Ele era um bom homem. Você nem o conhecia. Não muito bem, mas talvez se tivéssemos conversado sobre o Red Mill... Acha que agora é hora pra isso? E tem hora melhor? Você tem grandes decisões a tomar, e essa é uma delas. É. Você não quer ficar aqui tomando conta de uma pousada, não é? Problema meu. Mas você precisa de uma vida. Eu tenho uma vida. E quer voltar pra ela, não é? Tem que fazer o melhor pra sua família. Pode ser uma decisão difícil, mas... É o certo a se fazer. Mãe, quer um suco? Não, obrigada. O que está fazendo? Vendo quem podemos contratar. Encontrou alguém? Eu não faço ideia de como vamos pagar. A gente precisa de mais alguém? O Jimmy, ele tem que ir pra casa. É que os negócios estão fracos agora. Acho que damos conta. Mas a gente precisa de mais clientes pra nos sustentar. A gente consegue, mãe. Não com a Christina roubando nossa clientela. E você se importa? Mãe, talvez seja melhor... aceitar a oferta dela. Olha, não escuta ele, mãe. Não vamos vender, Jimmy. E como vai sustentar sem o papai? A oferta dela não é boa, mas... Jimmy, estamos afogados em dívidas. É tão ruim assim? E a oferta da Riley não cobre todos os... Não. E não importa. Aqui é o nosso lar. Tá, o quão ruim estamos. Vocês nem estão lucrando. Você perguntou. Mãe, como quer melhorar as coisas se vocês não... Não posso ficar muito tempo. Eu sei. James, ligação pra você. Não dá pra contar com ele. Oi, é o James. Sinto muito pelo seu pai. Como você está? Eu tô bem. Ótimo. Falei com o Nathan Redding hoje. As coisas acalmaram e ele agradeceu. Tô feliz em saber. Olha, eu não quero te apressar, mas você vai voltar logo? Tô resolvendo isso agora. Tenho algo melhor em mente pra você aqui. É? É algo mais relacionado com estratégia. Acho que vai gostar. Certo. Obrigado. Falamos em particular quando voltar. Fechado. Tá sorrindo? É. Isso não acontece muito. Ah, era o meu chefe. Parece que ganhou uma promoção. Parabéns. Obrigado. Isso é ótimo. Sim. Pousada e café Reed Mill. Sim. É pra você. Valeu. Alô? Tá. Não. Ah, desculpa. Eu... Tá bom. Tá, eu já vou. Tá bom. Tchau. O que foi? Eu tenho que ir. Paige? Vai, vamos lá. Paige. Fala sério. Deixa, eu posso te levar. Não, tudo bem. Por favor. Vamos. Obrigada. por ligar. Mãe. Hora de ir pra casa. Eu tô em casa. Não tá, não. Sabe onde tá? Em casa. Eu cuido disso. Tudo bem, pode deixar. Tudo bem, eu posso ajudar. Não vai querer quando ela vomitar no seu carro. Eu terceiro. Emprega! Eu treino. Eu treino. Eu treino. Obrigada. Damos algo para ela comer? Eu não acho uma boa ideia. E você? Valeu pelo jantar. Imagina. Você não precisava ter feito isso. Precisava, sim. Eu estava faminto. Não só pela comida. Você não precisava ter vindo aqui. É um prazer. Então, seu carro, abatida. É. Ficou por isso? Por sua mãe? Eu precisei. Reabilitação. Já pensou? Eu não posso pagar. E eu nem sei se ela iria. Eu sinto muito. Eu não queria me meter. Sabe, os pais deveriam cuidar dos filhos, e não o contrário. Não sabia que você estava... Tudo bem. Eu não gosto de transparecer. Minha mãe já faz isso. Como estão as coisas entre vocês? Ah... Ela não fica muito sóbria. Você se arrepende? Aqui... Fica solitário às vezes. Sua família me ajuda. Me dão esperança. Sério? É. Nem todas as famílias são como a minha. Não. Às vezes, são piores. Ainda vai pensar diferente. Sua 무 queita. Arrepende. Sono parede. Coalagence. Caúde. Saúde. 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 Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Vai mais cedo para a escola? Tenho umas tarefas de manhã. Você não cansa de tanta tarefa? Não muito. Eu cansei. Eu gosto de conhecer pessoas novas. E se formos embora, vou sentir falta. Conhecerá gente nova em qualquer lugar? Eu sei. Eu só gosto de ficar aqui. Mas você nunca saiu daqui? Exato. Eu acho que tenho medo. Mas vocês estão analisando a casa? Ou seja, estou falando aqui. Oh, olha aí. Eu sou Moonlight, mãe, mãe. Deu, por um tempo. Então eu vou. Eu vou te descobrir a coisa de cá. Eu comprovar todos os outros. Quem quiser? Eu vou te fazer. Você vai me ajudar aí. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Você vai me falar depois? Eu vou te ver. Oi? Oi. Eu queria agradecer de novo por ontem. Foi muito bom não ter que fazer tudo sozinha. Foi um prazer. O que está fazendo aqui? Só relembrando. Não lembro em que época foi, primavera, verão, não sei. Mas todos os peixes tentavam nadar correnteza acima. É sério? A gente ficava em pé ali e tentava pegá-los. E você, você já pegou algum? Não, mas desde então o Tom jura que conseguiu pegar um. Mas não acredito. Vai sentir falta? O papai me perguntou o que eu faria com esse lugar se eu fosse ele. Venderia? Não. Não mais. Significa muito pra família. Mas não podem esperar continuar com isso sem algumas mudanças. Como o quê? Olha, mesmo se reservassem setenta e cinco por cento dos quartos, ainda não ia ser suficiente pra cobrir os custos de manutenção e alimentação. Não dá pra cobrar mais, especialmente com a Cristina roubando nossos hóspedes todos os dias. Não, não podemos. Mas precisamos atrair as pessoas pra cá. Tá falando pra construir mais quartos? Com que grana? Estou sugerindo começar a colocar esse lugar no mapa. Propaganda? Mais que isso. Falo de eventos públicos e privados. Casamentos? Sim. Festas empresariais, festas de aniversários, formaturas. Onde vamos colocar tanta gente? Temos cinquenta acres de terra. Se o tempo estiver bom, montamos um lugar. Olha, a filha da Vicky Parson acabou de ficar noiva. Liga pra ela. Isso é o suficiente pra fazer a diferença? O que acham de um show? Isso é legal. Comecem a preparar as coisas e podem avisar a cidade. Por favor, fala que não vai cantar. Vamos fazer com que as cidades vizinhas fiquem sabendo e começar a vender os ingressos. Se isso funcionar, fazemos todos os danos. Podemos pagar pra trazer um cantor? Um que venda ingressos suficientes. Posso cobrir as despesas com as economias que tenho. Mas… Para o artista famoso… Posso pedir um favor? Ah, que bom. Ah, muito bom. Fico feliz que tenha funcionado. Olha, eu sei que não somos tão íntimos, mas… Tenho um grande favor pra te pedir. Espero que tenham tido uma boa noite. Sim. É bem quieto e lindo aqui. Obrigada. Ah, só pra avisar, fazemos eventos aqui também. Se tiverem algum, pensem em nós. Tá bom. Você quer mais? Todo o lugar costumava ser um moinho de trigo. Mas foi totalmente renovado. Nós temos lagos, um moinho de água, cachoeiras. Temos também tendas e cadeiras que podem ser adicionadas à sua decoração. Alô, é a Kate. Oi, preciso de um favor. Ah, além de eu cobrir todo o seu trabalho? É. Fala. Contatos em Idaho, em Montana, em Wyoming, em jornais, nas TVs, rádios, blogs, tudo. Por quê? O que você tá fazendo? Um projetinho pessoal. Tá, e aí? Quando você volta? Não sei. Você não sabe? Não, não sei. Tá bom. Primeiro era só uma semana e depois mais alguns dias. E agora são mais dias e aí você não tem certeza. E o que eu? Kate, o meu pai morreu. Minha família precisa de mim. Por quanto tempo? O Dawson não vai esperar pra sempre. Eu sei. E nem eu. Eu tô com muita coisa na cabeça agora. Essa é sua resposta? Eu não quis dizer isso. Mas é claro que não. O que quer de mim, Kate? Eu sei o que eu não quero. Não quero perder meu tempo com alguém que não faz ideia de como estava bem. Não perca. Só me manda a lista. Tá bom. Esse quarto é perfeito pras noivas. Que tal pro buquê? Claro. Ei, por que os vestidos de noivas têm que ser brancos? Eu não sei, tradução. Eu prefiro lilás. Lilás? Por que não? Minha irmãzinha vai casar? Olha, você tá mais perto disso do que eu. Não mesmo. E a Kate? A distância não faz seu coração bater mais forte? Não. Só clareia melhor a sua mente. O que é isso? Tenho que pendurar esses na cidade. Querem ajudar? Claro. Me faça o número do Patrick do banco. Quer uma ajuda? Sim, obrigada. Claro. E aí, tá bem? Eu tô sim. Obrigado. Tá mesmo? Tem certeza? Bom, nesse momento... Tá tudo ótimo. Ótimo. Dobrando roupa. Eu gosto de te ajudar. Tom. A mamãe precisa da gente. Tá. Eu já vou. O que foi? O banco me deu um prazo. Que prazo? Seu pai falou com eles há um tempo pra reduzir os pagamentos. Uma ajuda temporária. Mas estão mudando de ideia e cancelando o acordo. E podem fazer isso? Sim. Mas por que agora? Ligaram pra eles. Ou um comprador. Christina Riley. Falaram que se não pagarmos vão vender a Ridge Mill pra recuperarem o dinheiro. Bobagem. Só não querem perder a oferta dela. Temos menos de duas semanas pra pagar tudo o que devemos. Isso é antes do show? Como a gente para isso? Não temos tantos eventos marcados e não deram lucro. Vamos adiantar o show. Não. Já anunciamos as datas e não podemos fazer isso com Nathan. O grande James não pode dar um telefonema? Menino. Sem esse show já era. Acho que não sei disso? Deixa eu pensar. Vai fugir de novo? Me deixe em paz, Tom. Sabia que ia fugir. Todo mundo ainda acha que você é um herói. Não estou querendo ser um herói. Nunca tentei ser um herói. Nunca vou querer. Por que você é um covarde? Por isso fui embora antes. Fui embora pra você viver a sua vida. Não sei porque eu não entendi isso. Não tenta virar o jogo. Você sempre faz isso, não é, senhor Cidade? Você sempre quer ser a vítima. Sempre. Você só pensa em si mesmo. Vê se cresce. Não dá. Você sempre vem primeiro. Me venceu na Ana. Me venceu nesse lugar. Do que você está falando? Acha que eu quero ficar aqui? Não quer? Não. Talvez eu queira uma chance de fazer algo por mim também. Ter a minha própria vida. E não viver no mesmo teto que meus pais. Eu não sei. Eu nem sei mais o que eu quero. Eu só quero uma escolha, Jimmy. Uma escolha. Então escolhe. Sua mãe me falou tudo. Um aviso da próxima vez? Quer ajuda? Acho que eu dei um jeito. As roupas molhadas na secadura eram suas? Eram. Olha, da próxima vez que você e seu irmão caírem no lago, torce a roupa antes de colocar lá. Desculpa. E podiam ter ido nadar ao invés de brigar. Viu a gente lá? Eu sempre fazia isso. Brigar? Nadar. No lago. Era o melhor verão. A gente vinha aqui depois de terminar as tarefas. A gente? Eu, Tom e a Lindsay quando sabia nadar. O quê? Você gosta daqui, né? Você fala tanta coisa, mas... Aqui é seu lar. Foi onde cresci. Tenho boas memórias aqui. E umas ruins. Só isso. Mãe? Tá tudo bem? Tá. Eu só preciso guardar essas coisas. Não. Não precisa. Podemos usar esse espaço. Mas... Mãe, talvez seja cedo demais. Um dia antes dele morrer, falamos sobre vender a Red Mill. Eu pensei... Já que estávamos todos juntos, pensamos em recomeçar. Seria difícil. Mas íamos tentar. Mas agora sem ele... Se formos... Eu... Eu não quero perder ele. E não vamos. Coloca no lugar, tá? Temos que ligar pro banco. E falar o quê? O que for preciso pra gente mudar o prazo pra depois do show. Não vão ouvir a gente. Já falaram com a Christina. Como você sabe? Acha que vão ouvir? Tem que ter alguém lá, Tom. Alguém que nos conheça. Moramos aqui por mais tempo do que eu me lembro. Isso tem que valer algo. Tenho o Ben Roswell. Quem? Ben Roswell. Eu estudei com ele. Fala com ele. A gente não manteve contato esses anos. Mas quando a gente se vê, se cumprimenta. Fala com ele, Tom. Ele pode não fazer nada. Ou não querer. Você tem que tentar. Você consegue. Legal. Legal. Ele voltou? Ainda não. Eu falei pra todo mundo no colégio sobre o show. Tomara que todos venham. Eles ficaram animados. Ninguém acredita que eu conheço Nathan Radin. Não conhece. Mas meu irmão conhece, então vale. Eu consegui mais uma semana. Eu sabia. Bom trabalho. Ainda bem que não serve. Eu sabia que eu consegui. O Reed Mill, como posso ajudar? É. Sim, o show é aqui. Sábado. Ótimo. Quantos ingressos vai querer? Tá bacana. Valeu, Jim. É isso que ele tá acostumado? Não. Mas falei pra ele que era um show mais caldo. Jimmy! Ele tá aqui. Vamos? Nathan! James! É bom te ver. Bom te ver. Esse é meu irmão Tom. Tom, muito prazer. Muito obrigado por vir. É uma ótima ideia. Eu nem sempre passo por esses cantos nas minhas turnês. E devia ter visto no blog sobre o show beneficente. Está fervendo. Parte do plano, eu aposto. Olha, eu não queria te prejudicar, mas sério, cara. Tá me ajudando muito. Que nada. Vem. Vou mostrar o seu quarto. Vai gostar daqui. Agradeço mesmo por isso. Sem problemas. Tá pronto? Pode apostar. Obrigado. Obrigado. Obrigado por virem ao Reed Mill. E muito obrigado ao Nathan Reed. Estou ansioso pra ouvir ele tocar hoje. Então me ajudem a receber o Nathan. Olá, olá. Obrigado. É ótimo estar aqui. Quero ver quem conhece essa aqui. Vamos lá, Laura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu? Eu não sei. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Eu dou um jeito, vai. Desculpa, cara. A gente vai dar um jeito. Isso me lembra de quando eu comecei a cantar. Eu no palco. Às vezes não era nem um palco. Lá atrás, as pessoas não ligavam se eu cantava ou não. Às vezes me falam pra parar de cantar. Mas você tem que continuar. É algo que todo músico aprende. Então vamos usar isso e relaxar um pouco, que tal, hein? Cuidado pra não tomar um choque. Não é esse tipo de fio. Como é que eu posso ajudar? Eu dou conta. Eu dou conta. Eu dou conta. Eu dou conta. Pronto? Ok. I can't. I'm going to win. I can't win. You're so surprised. This is some of the evil things that we've ever had before. E aí, é suficiente? Escuta o público Parece que sim Andei pensando no que disse Sobre querer seguir seu caminho Olha, eu tava nervoso e... Estava certo Acho que se a gente colocar as coisas nos eixos Você pode seguir sua vida É sério? Em alguns meses, mas sim Legal Então... Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, there's someone listening Muito obrigado. 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 O que faz aqui? Não espere um parabéns de mim. De você, eu nem sonharia. Ai, sabe que isso não vai durar. Red Mill vai voltar a ser o que era quando você for embora. Acho melhor eu ficar, então. Não quero que o lar da minha família caia em mãos erradas. Você está cometendo um grande erro. Na verdade, eu estou fazendo o que eu disse. O que é certo pra minha família, mesmo que seja difícil de engolir, não era isso? Talvez não era o que eu queria, mas nem sempre se consegue o que se quer. Certo. É a sua última chance. Vou subir a oferta para 5%. Então considere a sua oferta rejeitada. Vamos ficar com o Red Mill. Agora, se não se importa, é para os hóspedes. Ele é muito bom. Viu minha mãe? Sim, ela estava na cozinha contabilizando os ingressos. Nem um segundo perdido. Não. Pela reação da plateia e a cara dela, eu acho que conseguiu. O moinho está salvo. Por enquanto. Mas sempre vai ter algo. E depois? Vamos cuidar de tudo. Vamos? Todos nós. Contanto que fique por aqui. Eu sempre estive. Eu sei. Foi o que me fez perceber que preciso ser melhor. Ver você me mudou. Eu quero estar aqui agora. Não porque tenho que estar. Mas... Porque se importa. Eu quero estar aqui. Sim. Música 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 Música